E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. E nós estamos agora com o Destroyer Nível 3 Wikes. Eu vou estar mostrando aqui no Tech Tree. E a minha intenção é comprar o próximo que é o Clemzone. Que é o Destroyer Nível 4, pra depois já liberar os porta-aviões. Mas me falta sim a experiência necessária. Então eu vou ter que jogar algumas vezes com esse Wikes, que é o Destroyer Nível 3. Estamos aqui no mapa Nile Dawn. Então eu vou ter que jogar assim várias vezes pra acumular aquelas estrelas brancas. E assim poder fazer o upgrade necessário. E bom, vendo assim pelo mapa, você já consegue perceber o objetivo. Que é cada um invadir a base inimiga e tentar capturar a área. Então já, não sei, eu já ativei, né, o... A fumaça, né, que vocês podem ver o botão T. Mas nem precisava, era recomendável você ir um pouco mais pra frente. E quando tiver assim a aeronave, você ativar o negócio da fumaça, né. Mas como ainda tava aprendendo, eu não sabia pra que servia. Só depois eu aprendi a real necessidade dessa fumaça. E tem o Y que geralmente eu posso usar pra acelerar um pouco, né, a velocidade do Destroyer. Fara o torpedo e... E dois tipos de munição que eu já comentei também em outros vídeos. Então eu vou ficar assim um pouco assim afastado. O negócio é você não dar assim uma de Rambo, né. O primeiro que for é o primeiro a morrer, né. Então tenta assim... Não fica também muito recuado também porque você vai tomar xingo. De não ter ajudado ninguém, né. Então não tenta assim antecipar muito, mas também não fica muito atrás, né. Então tenta achar uma distância considerável e segura pra que você também possa sobreviver por longo período nesse mapa, né. Nossa, de longe assim realmente é difícil você acertar, né. Porque até o tiro chega a... Aí pelo menos um tiro, né, conseguir acertar. Aí... Desta vez eu vou tentar usar mais, né, a partir dos torpedos pra ver se eu consigo acertar eles, né. Ai, caramba. Eu vou tentar usar aqui o torpedo. Mas isso aqui até chegar vai demorar. Eu coloquei um pouco antecipado, mas mesmo assim é... Bom, eu tinha que ter colocado um pouco mais pra frente, né. Mas não deu. O cara acabou fugindo. Então ainda tô aprendendo a usar os torpedos. Não vejo assim uma coisa tão... Ele demora, né. Até chegar os navios eles conseguem manobrar. Principalmente assim um destroyer, ele tem uma boa manobrabilidade, né. Então consegue desviar com facilidade. Mas, é assim, geralmente os cruzadores, né. Ou destroyer. Os destroyer são os mais vulneráveis. Porque são aqueles negócios brutamontes que não conseguem ter assim tanta manobrabilidade, né. Então você consegue usar bem, né. Os torpedos, né. Contra um destroyer. É lógico que isso se você conseguir se aproximar. Porque você sabe que... Se você tomar um tiro de destroyer assim... Praticamente que metade da sua vida já era. Porque um tiro assim detona mesmo, né. Aí eu vou tentar assim destruir esse destroyer... Esse battleship, né. É o que eu falei era do battleship, tá. Eu acabei confundindo talvez as palavras. Então um battleship é um dos mais vulneráveis, tá. Porque eles são lentos, pesados. E se você soltar torpedo, ele não consegue desviar assim com tanta facilidade. Então se der, vamos tentar usar, né. Mas por enquanto eu tô um pouco longe. Então não compensa, mano. Deixa eu colocar aqui. Um pouco afastado. Vamos ver se eu consigo acertar. Não sei se ele conseguiu perceber que eu tinha soltado os torpedos, né. Olha só, olha só, olha só. Conseguiu acertar pelo menos um torpedo, né. É, eu coloquei assim pra uma mira um pouco mais concentrada, né. Mas vamos ver. E acho que vai acabar indo pras ilhas. E também tem, assim, algumas aeronaves que vão tentar te derrubar. Se você apertar o O, ele vai concentrar em um dos lados, né. Da artilharia pra um dos lados do barco, né. Mas isso também é temporário, tá. Então vale a pena, assim, quando você vê que tem a aeronave, né. Se aproximando. Então sai do modo binóculo. E concentra o... Apertando o O que aparece aqui na frente, bem no meio. Pra você concentrar a metralhadora pra um setor do barco. Então isso ajuda muito na sua defesa. E acho que isso acaba durando mais ou menos uns 15 segundos, né. Então... Vocês podem ver que o... As aeronaves, eles têm muita dificuldade em acertar um destroyer. Porque eles conseguem, assim, tentar manobrabilidade, né. Eu, geralmente, quando tava usando um porta-aviões, né. Que é necessariamente você tem que usar os aviões. Eu tinha, assim, muita dificuldade em acertar o destroyer. Porque ele tinha, assim... Ah, eu consegui destruir um. Ah, eu consegui destruir um. Que beleza. Então, eu tinha muita dificuldade em acertar um destroyer, né. Eu tinha maior facilidade em encontrar um cruzador. E... Vamos ver. Torpedo, torpedo, torpedo. E... Principalmente um... Um battleship, né. Pô, o cara conseguiu fugir dos meus torpedos. Vou dar aqui meia volta e tentar pegar ele por trás. Melhor coisa é tentar fugir, né. De avião. Porque um destroyer, vocês sabem que eles são... Teoricamente, um pouco fracos, né. Então, se tomar um torpedo, assim, já era. Você morre. Nossa, é contra um battleship. Então, vamos ver se agora acerta. Pô, tem que acertar. Eu acho que deveria ter colocado um pouco mais pra frente. Talvez tenha sido feito... Pô, não acerteu nenhum, mano. Caramba. Realmente... É, eu admito. Eu tenho dificuldade em acertar com um torpedo. Eu não sei porquê, né. E fora que pra carregar o torpedo, tá... Tá demorando. Deve ter... Dado uma volta... Se você fazer... 180, você consegue ter o outro lado. E você consegue também disparar os torpedoes, né. É, acabei errando. Deve ter antecipado um pouco mais pra frente. Então, eu tô ainda tentando aprender a mecânica desse jogo. Mas, realmente, eu tenho dificuldade em acertar com os torpedoes. E, acabei morrendo. Esse aqui é o porta-aviões. A jogabilidade tá 4x3, né. Vamos ver quem é que ganha. Dei uma pequena editada no vídeo, porque... E, assim, fica bem entediante, né. Agora, vocês podem ver, né, que... Tá tendo um confronto aqui intenso, né. Tá 3x3, né. Sendo um porta-aviões e dois battleships, né. Então, dois battleships, assim, se enfrentando. Então, tem dois, assim, tá metralhando um só. Aí, do meio. Eu acho que a gente tem boas chances de ganhar. Aê! Agora tá 3x2. E o negócio, assim, é mirar no porta-aviões, né. Já que os... Os battleships, eles são bem vulneráveis contra aviões. Aí, até eles chegarem próximo ao... Ao porta-aviões, acho que vai demorar. Talvez eu dê uma pequena editada. E aqui, vocês já estão vendo que... A nossa equipe, assim, conseguiu chegar próximo, né. Ao... Porta-aviões. Aos tiros, assim, vindo de longe, né. Oh, esse acertou. Fora que também tem um outro battleship, né. Lá, próximo a... 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 Nossa base. Que fica bem na posição... Não. D... D9. Mas tá sendo também meio que metralhado, né. Pelos... Pelos aviões, né. Então, acho que talvez já... Já esse aí também vai morrer. Nossa! Esse acabou errando. Então, de quebra, um tá tentando atacar. E outro, assim, tá... Dentro da... Da área inimiga tentando capturar. Vamos ver se acerta. Ai... Ah, acertou pelo menos uma parte. Se capturar, assim, por completo, a gente ganha, né. E o cara, assim, soltando várias... Várias aeronaves. Várias aeronaves pra tentar se defender. Ah, se vê que... Oh, conseguiu atingir de novo. Acho que outro que tá longe, assim, tá tendo uma... Pontaria até... Até melhor do que esse aqui, né. O outro que tá um pouco mais perto... Mais por perto. Assim, a partida está quase... Quase acabando. Deixa eu ajeitar aqui o ângulo da câmera. Olha só, vamos ver. Vamos ver se acerta. Nossa! Então, a partida realmente já tá quase... Quase acabando. Tá 3 contra 2. Acho que a gente ganha, assim, com tranquilidade, né. Só mais alguns segundos até capturar por completo a base inimiga. Eu não sei se a gente consegue destruir. Vamos... Olha, 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 olha. Aí! Caramba! O cara acertou. O bicho é muito bom. Bem melhor que esse aí que tá... Tá próximo, né. Vamos! Deixa eu ajeitar aqui o ângulo. Olha uma chuvarada de tiros que tá chegando, né. Nossa! Acertou um. É, não tem jeito. Os battleships, eles demoram muito pra carregar o tiro, né. Então, vai demorar mesmo. E acabou. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e valeu!